Música Ultimamente ouve-se muito falar em pet shop. Pet shop é o nome que se dá ao estabelecimento comercial que é especializado em tudo que se refere a animais como por exemplo, venda de filhotes, alimentos, acessórios, etc. Os pet shops também são responsáveis pelos serviços de embelezamento dos animaizinhos como banho, tos e perfumaria. Seus principais frequentadores são cães, gatos, pássaros e até peixinhos ornamentais. Existem também pet shop que trabalham com outras espécies de animais, os chamados exóticos como chinchilas, esquilos, furões, lagartos, cobras e tartarugas. Esses são alguns dos serviços prestados por um pet shop ou se preferir uma loja de animais. Depois que passaram a existir os pet shops, considerados indispensável na vida de muitas pessoas que tem um animal de estimação e ama cuidar de seu bichinho, mas não tem tempo para isso. Ao levar o animal ao pet shop, a pessoa sente a diferença, pois ele chega limpo e muito bem cuidado, o que garante a saúde do animal e das pessoas que convivem com ele. Também é o local onde pode encontrar um bom animal de estimação e tudo o que precisa para manter o seu conforto. Pet shop é o nome que se dá ao estabelecimento comercial que é especializado em tudo o que se refere a animais, como por exemplo, vender filhotes, alimentos, acessórios.